Meia-noite e Paloma tá indo embora! Eeeeee! Tá feliz? Muito não. Nossa, já vai começar a fazer o drama dela. Por que você não tá feliz? Porque eu não gosto de Brasília. Nossa, que coisa mais feia. Olha as guarda-chuvas de Prevost. Vou mostrar um pouco o aeroporto, porque o seu voo é de 4 horas da manhã. E são meia-noite e 10 ainda. Você tem um filho muito sacana, viu? Porque ele comprou a sua passagem de 4 da manhã. Eu mandei ele comprar, faz 7 horas da noite que você vinha. Exatamente. Ele, não porque 4 da manhã é mais barato. A que custo? Eu já disse a ele que não gosta de viajar essa hora. Pois é, a que custo? É barato, barato nada. Ó, na realidade é o check-in, né? Que vai fazer a Gol lá no fundo. Aí minha mãe agora quer ficar, que eu tô dizendo pro meu irmão vim essa semana. E ela quer agora, na boca do caixa, voltar e dizer que não quer mais. Pra viajar. Ó, ela tá aparecendo uma criança. Vai, deixa eu ficar. Deixa eu ficar. Já pagou a passagem, 600 reais. Perdei nada. Perdeu nada, né? Não. Se ele dissesse que ia vir, aí... Vai, Daniel, a gente vai fazer, vai. Não quero nem que eu volte. Moça, bote ela dentro do avião pra eu ter certeza que ela tá indo embora. Vai deixar. Vai indo pra onde, senhora? Brasília. Deixa eu contar qual é a ideia dela. Eu vou precisar do meu irmão aqui, em Recife, pra fazer um treco que eu tô precisando. E ele ia vir passar quatro dias ou cinco dias aqui. Se ele vier essa semana, ele vai vir pra cá e ela vai tá lá em Brasília sem ele, sozinha. Aí, o que era sugestão? É que a gente desistisse, fosse embora pra casa. Ela ia perder a passagem, o avião aqui, mas ia ficar esperando o meu irmão. E quando o meu irmão viesse e fosse embora, ela ia voltar com ele. Aí, ela ainda tá se enchendo de esperança de que ainda há uma possibilidade de não ir. Ele ainda não me respondeu, porque ele tá falando que agora, nesse momento, as passagens estão muito caras pra essa semana. Aí, eu vou pesquisar também a passagem pra saber o quanto tá caro, assim, pra poder tá desperdiçando dinheiro comprando passagem pra o povo não viajar. Hoje, eu quero ter certeza que ela vai entrar nesse avião. Eu vou até na porta. Vai entrar até lá. Vou fazer moço, entregue ela em Brasília. Lá, Palácio do Planalto. E, claro, que eu vou comer agora as custas da minha mãe, porque o limite do cartão dela tá a outro nível. Ela não sabe, mas eu sim. Então, vamos comer as suas custas, Paloma. O que é que você quer comer? Eu não quero nada. Eu quero comer... Eu soube que abriu a... Não tem a loja do bolo que eu comprei e levei lá hoje? Abriu essa loja aqui em cima e vende hambúrguer nessa loja e me disseram que é um hambúrguer delicioso. Então, a gente pode testar comer esse hambúrguer. E, claro, vou levar um pra casa. Vou comprar o hambúrguer pra levar, porque lá em casa não tem nada. Eu comprei uma salada pra comer. Dois pães doces. E uma salada que eu achei que era uma salada, mas na realidade são os matinhos de jogar dentro do Yakusoba. Então, vai com Deus. Meu aeroporto rico. Meu aeroporto maravilhoso. Meu aeroporto do Recife. Meu aeroporto de Jabotão dos Guararapes. É tudo de bom. Meu aeroporto é uma delícia. Olha que coisa mais linda. Olha que delícia. Agora, eu vou procurar o lugar que tá vendendo o hambúrguer, que é da loja que eu compro o bolo. Eu não tô vendo. O nome da loja é Suites. Aí, esses suítes vendem umas tortas, uns bolos maravilhosos. Mas eu não tô achando aqui. Hoje, eu fui lá comprar um bolinho e a moça falou que abriu aqui, aqui no aeroporto, uma suíte e vende hambúrguer. Mas eu quero saber onde é. Não tô achando. E a gente subiu, agora a gente vai descer. Porque eu fui informado que a loja que eu tô procurando, ela tá aqui embaixo. Então, eu tô descendo pra poder ir comer lá e mostrar pra vocês o que geralmente eu compro. Olha, mas é lindo, né? Esse aeroporto. Acho esse aeroporto muito bonito. A cara da riqueza. Bom, tem o lado de lá e tem o lado de cá. Mas se é o desembarque, então deve ser mais embaixo ainda. Onde é que tem? Aqui é pra descer? Ou é pra subir? Não, aqui tá subindo. E aqui tá subindo. Vamos procurar onde é que desce. Se não apertar... Claro que tem que apertar. Aperte lá o zero, vá, vá. Embaixo do um. Aqui? É. Então, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Acho que é pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Tá descendo. Vamos agora ver se a suíte tá aqui embaixo. Tá morrendo não, enforcada? Não. Nossa senhora. Achamos, é aqui. E foi aqui exatamente onde eu te esperei pra chegar do aeroporto. Mas não existia, eu acho, a suíte funcionando. Vamos olhar as delícias que tem na suíte café. Diferente. Então é aqui que vende um hambúrguer. Então, eu não tô com vontade de comer bolo, mas o hambúrguer tá vindo com Deus. Ah, bom dia. Oi, bom dia. Já é bom dia. Não tem aquele folheado de frango, não? Já tem frango que tem aqui. Ah, não, não. Esse não. Foi um desse? Foi, né? Que foi o folheado mais gostoso que eu já comi na minha vida. Esse aqui. De presunto e queijo. É o mesmo material, né? É. Tu quer o quê? Eu quero a empada. Aí, com tudo isso, tem empada. Nada disso. Se você quer empada, você come a empada. Aí eu vou comer sozinho. Não vem dizer que vai partir, não. Que negócio não é partilhar, não. Se você quer empada. A empada tem frango, queijo do reino e comarão. Queijo do reino. Mas queijo do reino. Eu escolheria aquela que tá maior. Aí, independente do que ela fosse. Eu ia escolher ela. Eu quero desse aqui. Um pão folheado. Mas não, eu vou querer desse. Que foi esse que eu comi. Que foi o mais gostoso. Não, hambúrguer. Me disseram que vende hambúrguer. Você não vendeu no dole. É esse aqui, né? Me disseram que o hambúrguer é maravilhoso. Mas será que é maravilhoso mesmo? Por esse preço tem que ser muito maravilhoso. Deixa eu ver. Quero ou não? Vou economizar. Eu quero folheado. A empada do quê? Não quer do que eu mais ou não. Sim, mãe, diga. Do que você quer? Queijo, coalho. Queijo, o que? Queijo do reino. Queijo do reino. Do nada ela jogou um coalho aqui no meio. Isso aqui... Ah, é brownie. Olha que brigadeiro bonito. Só não gostei do bem casado. Tá separado, ó. Bonito isso aqui. A torta aqui é mais cara do que a do Guaraná do Shopping, né? É. Quanto é a fatia? A fatia tá R$22,90 o sabor. Ah, não. Tá caro, não. Com morango R$25,90. Tá a mesma coisa. Deixa eu ver. Esse tem morango dentro, né? Isso. Foi o que eu não gostei. Eu comprei agora. Comi e não gostei. Esse aqui é o bem casado. Exato, bem casado. Esse do lado é o que? É o mesmo desse, é? Esse aqui é o bom de morango. Esse aqui é o bem casado com morango. Opa, ou de chocolate ou esse aqui. Qual que tu acha que é mais gostoso? O que mais sai é esse daqui, o bem casado. Então eu quero uma fatia do bem casado. É pra agora ou pra viagem? É pra agora. E eu queria Fanta Uva, mas não tem Fanta Uva, né? Então pode ser Shreps. Uma Shreps. Isso, Citrus. Aqui foi aonde eu vim procurar a manhã que tava chegando. Eu fiquei um tempão sentado aqui e eu não sabia que era suítes que tava funcionando. E eu gosto muito dessa loja porque tem aqueles doces ali muito gostosos. E agora a gente vai experimentar um monte de coisa. Esse vídeo virou o quê? Provando comida. Eu pedi Shreps. Tu quer uma água também? Vou pedir uma água. Não deixa nem o blogueiro gravar. Ela já vai meter na mão. O que foi que tu pediu? Diz aí. Uma empada e uma coxinha. Uma empada e uma coxinha. Prova aí. Diz se tá uma delícia. Vamos ver. A empada da suítes. Vale a pena comprar? Vale. Deixa eu morder. Segundo a minha mãe, vale a pena. Ela é de queijo do reino. Tá muito quente. Vamos provar a empada de queijo do reino. Eu não gosto de empada. Eu não gosto de massa. Muito quente. Não deu pra sentir muito sabor, não. Deixa eu ver o preço da empada. Empada de queijo do reino, R$15,90. Vale 5. Esse salgado aqui, que eu comi lá no shopping, eu achei o salgado mais gostoso que eu já provei na minha vida. Vamos ver se hoje eu vou ter a mesma opinião. Vamos lá. Sim, muito bom, só que esse tá um pouco mais seco do que o outro. O outro tava mais molhadinho. Aí como tava mais molhado, ele ficou mais delicioso. Aqui, deixa eu provar de novo, que eu achei uma delícia. Polhado de frango, R$16,90. Mas é delicioso. Agora eu vou provar o canuso. O canudo é de quê? De camarão. De camarão. Tô procurando o salgado de camarão. Que horas o camarão vem? Canudo de camarão, R$15,90. Não vale R$3,00. É, empada. Coxinha de frango, R$10,90. Então vai comer esse bolso todo, não é não? Nós vamos. Nós vamos, não. Traps, R$10,10. Agora, vamos testar o bowl. Que as pessoas chamam de torta, mas pra mim é um bowl. Tem chocolate aqui. Vou primeiro pro chocolate. Eu vou provar o brigadeiro. Ele tem recheio ao redor. Eu achei o chocolate amargo. Vamos um pedaço da torta. Eu também. Eu tô com medo de comer e adoecer. Por quê? É chocolate. Então vou pedir pra levar pra viagem. Levando pra viagem. Não se vai, mas eu estou rindo sem vontade. Tchau, Paloma. Tchau, Daniel. Eu não aposso que esse. Não vai nada. Deixa de drama. Amanhã mesmo estarás nos reinos dos céus com Felipe. Eita, né? Vai morrer não. Eu tô querendo dizer que amanhã você vai estar num solo diferente. O clima é outro. Ficou gravada. Aí vai chorar para sempre. E é para sempre. Quando vê esse vídeo aí. Menino, todo mundo morre. Deixa do teu drama. Eu esperava que isso fosse acontecer e eu logo premeditei. Foi eu. É porque não é que tenha sido eu. Pode ser só uma premonição, né? Ou na realidade um presságio. Uma coisa assim. Mas eu quis dizer que amanhã você estará com o Felipe. E não mais com o Daniel. É. Em um lugar que o clima é diferente. Aqui é calor. Aqui é quente. Eu quero quentura. Tem gosto de ar condicionado. É eu. Vai. Vai, Paloma. Vamos, mané. Vamos se despedir. Tchau. Tchau. Foi bom lhe conhecer. Até a próxima. Toma. Toma, Mala. Me dá meu computador. Não vai embora com meu computador. Tchau, Paloma. Ó, pergunta onde é o portão lá para tu. Olha, eu vou ficar um pouquinho aqui. Eu vou ficar um pouquinho por aqui. Aí a senhora manda mensagem. Eu vou ficar um pouquinho por aqui. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Obrigado.